Bem, eu vou falar agora sobre DBS para doença de Parkinson, também conhecido, alguns falam como marca-passo cerebral, já que o raciocínio é o mesmo, corrente elétrica, assim como marca-passo cardíaco. Para falar qualquer coisa de neurocirurgia, principalmente neurocirurgia funcional, fazer uma breve revisão de neuroanatomia e funcionalidade também das estruturas, já que isso é bastante útil para o entendimento do procedimento e do seu funcionamento. Então, falando de sistema motor, a gente sabe que diversas estruturas no sistema nervoso central fazem parte do sistema motor, em especial da movimentação. No caso, como a gente vai falar de doença de Parkinson, a gente vai focar mais nos gângulos da base. A gente sabe que os gângulos da base são estruturas profundas, formadas por núcleos, também a nomenclatura talvez mais da ECOD seria o núcleo da base, composto do globo pálido, do putame e do caudado. Aí estaria essa estrutura, uma estrutura profunda. O sistema extrapiramidal é ele que faz a modulação involuntária, o automatismo do movimento e do tono muscular. Ele comunica em forma extrapiramidal aos neurônios, através de diversas vias referentes como córtico rubroespinhal, córtico retículo espinhal, pálido retículo espinhal, tecto espinhal, vestíbulo espinhal e olivo espinhal. No caso, para falar de EBS, eu acho que é bem importante entender isso, o circuito do gângulos da base. De forma bem básica, a gente sabe que a gente divide na via indireta e na via direta. No caso, falar de estudo de movimento, como a doença de Parkinson e no seu tratamento, a gente vai tentar modular. O DBS vai tentar atuar na via indireta. Que é justamente a via indireta que inibe os movimentos involuntários. Então, a gente vai estar atuando em dois núcleos desse circuito, que seria basicamente o STN e o DPI, para tentar inibir essa atividade involuntária, como ocorre no tremor da doença de Parkinson. Aí, anatomicamente, a gente sabe que esses núcleos são núcleos bem centrais, por isso que quando a gente for falar de técnica de esterotaxia, porque ela é usada justamente por isso. A dificuldade na localização desses núcleos. E cheio de estruturas muito importantes, como cápsula interna, próxima a eles e outras estruturas. Então, o que seria, né? Falando realmente agora da doença de Parkinson, depois dessa breve introdução. A doença de Parkinson, o mal de Parkinson, é uma doença degenerativa, crônica e progressiva. Não existe tratamento modificador de doença para a doença de Parkinson. O que existe é o controle e tratamento dos sintomas. Então, o que ocorre é a perda de neurônio no sistema nervoso central da substância nigra, que é produtor de dopamina. É a segunda principal causa de tremor, ficando apenas atrás do tremor essencial. E a segunda causa mais comum de doença neurodegenerativa, atrás apenas da doença de Alzheimer. Ele afeta de 1 a 2% da população acima de 65 anos. Aumenta a atividade modulatória do estriaco, provocando a bradicinesia. A cirurgia ocorre um tremor de repouso, isso é importante para diferenciar do tremor essencial. Ele é de baixa frequência, realmente com início assimétrico. É uma síndrome hipertônica e hipocinética. E também lembrando que a doença de Parkinson também participa dela, né? Sintomas não motores, como depressão, entre outros. O tratamento é um tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson. A cirurgia está para algumas situações específicas, quando há uma refratenidade ao tratamento clínico. Então, a cirurgia, tratamento cirúrgico que a gente tem hoje, mais infundido, mais utilizado, com excelentes resultados, é a DBS. A radiocirurgia é uma das opções, mas bem atrás do DBS, situação específica, o paciente não poder ir para o procedimento cirúrgico até a lesão. Então, o ultrassom focal tem alguns trials começando a ser feitos, foi até publicado agora em 2003, na New England, o controle da melhora do tremor com os ultrassomos, mas ainda são muito restritos a pouquíssimos centros e ainda em fase experimental. O DBS não, o DBS para a doença de Parkinson é aprovado na FDA desde a década passada. E milhares de procedimentos já foram feitos no mundo todo, com estudos mostrando excelentes resultados. Então, o DBS seria o Deep Brain Stimulation, que seria realizado através desse DBS, uma modulação, uma neuromodulação desses núcleos que participam do movimento, como mostrei previamente. Então, esse seria o mecanismo. O DBS, através de estímulos elétricos, ele neuromodula. A indicação dele, como eu falei, é fraternidade ao tratamento clínico. É bom referir sempre isso, já que qualquer tratamento novo, ainda mais quando tem bons resultados como o DBS, os pacientes e os médicos acabam achando que ele é bom para qualquer caso. E a indicação é o mais importante no resultado de qualquer tratamento cirúrgico. Então, esse paciente deve ser manejado pelo neurologista clínico, que tentará controlar o sintoma dele. Caso ele, observando o especialista de preferência em distúrbio de movimento, vem na refratenidade, ele encaminhará. O ideal é se trabalhar interdisciplinarmente. O neurocirurgião conversa pessoalmente com o neurologista, vê conjuntamente esse caso e decide caso a caso, já que são diversos fatores que levam você a indicar esse tipo de procedimento. Então, por isso, o approach através de um time é tão importante. Os alvos, como eu falei especificamente, o STN e o DPI se destacam bastante. Como eu mostrei, são dois núcleos que fazem parte daquela vinha indireta, que vão modular, que vão organizar os movimentos involuntários. Por isso, eles são os alvos escolhidos. Daí também justifica, porque o nosso objetivo com tratar de IBS, em especial, é o distúrbio do movimento. É isso que tem um bom resultado. Esses tremores, esses tipos de alteração de IBS têm um resultado bastante significativo, com a melhora considerável, tanto do tremor como da qualidade de vida do paciente. Existem outros núcleos, como o vinho, só que, no caso, eu vou estar focando nesses dois, já que são os dois mais utilizados no mundo todo. Quando se escolhe um alvo e outro? É difícil eu falar num vídeo tão curto os fatores que te levam a escolher um alvo e outro. O STN, de um modo geral, é o mais utilizado, mas o DPI também é bastante utilizado, com excelentes resultados. Então, não dará pra eu falar nesse vídeo o justificativo que pesa pra você escolher um alvo ou outro, mas existem fatores, sim, que devem ser levados em conta. A complicação, né? A gente fala de procedimento cirúrgico, a gente sempre tem que destacar a complicação. Procedimento cirúrgico, existe risco de indicação, independente de quem esteja realizando o procedimento. No caso do IBS, é o risco principal que mais se preocupa, já que está o exercício no agroestão próximo à cápsula interna, Então, uma hemorragia ocorre de 1 a 2% dos casos, uma porcentagem pequena, e a infecção de 3 a 5, que seria o procedimento que mais comum de acontecer, desculpe, a complicação mais comum de acontecer seria a infecção. Existem outros tipos de complicação, só que um índice bem menor, né? Então, por isso a gente fala na ordem de 7 a 8% de complicação geral, né? Então, esses seriam os núcleos, né? Como a gente já mostrou previamente, o GPI e o STN, né? Que estariam fazendo essa modulação do córtex e do movimento. O procedimento cirúrgico, como se daria o procedimento? Eu gosto de dividir procedimento no pré, falar do pré e do pós-operatório. Porque a gente fala em procedimento, a pessoa acredita que é só o que está acontecendo dentro do bloco cirúrgico. Que é importante, mas não menos importante é o anterior e o posterior. Então, a indicação, como eu falei, e ele repetir, é o mais importante. Porque se você não indicou o paciente, um bom paciente para uma testa cirúrgica, independente de que tipo de técnica, que resultado, o seu resultado com certeza não será bom. A indicação sempre é a mais importante. Os exames complementares, o paciente vai precisar passar por uma série de exames complementares, avaliação neuropsicológica. A colocação do DBS, que é realizada dentro do bloco cirúrgico, é feita através de técnicas de estereotaxia. Então, é colocado o halo de estereotaxia no paciente, o paciente é submetido à tomografia com esse halo. Isso, de um modo geral, é fundido com a ressonância que ele já fez previamente. É uma ressonância específica que é feita para você usar o software para fundir essas imagens e achar precisamente o alvo. Então, é necessário, já que a gente está fazendo uma técnica minimamente vazia, onde a gente vai marcar o alvo através da imagem e do teste neurofisiológico durante o procedimento, você tem uma precisão desse alvo. E, posteriormente, é feito o planejamento do alvo. Existem alguns softwares que fazem isso, juntamente com o médico analisando, vendo a imagem, onde seriam aqueles núcleos, como a gente já falou, de PI e STM, a gente vai destacar, quem está destacando. É feito uma trepanação, geralmente o paciente está acordado nesse procedimento, é feito um pequeno furo. Esse furo, você coloca o eletrodo, o eletrodo, durante a colocação dele, é feito testes durante essa colocação, para ver se ele está passando pelos locais mais adequados, se está justamente de acordo com o seu planejamento. Depois disso, você chegou nesse alvo, é realizado testes fisiológicos, neurofisiológicos, é ligado o estimulador, ver se o paciente melhora de sintoma, o quanto melhora, se ele tem algum efeito colateral, já que tem muitas estruturas importantes ali perto desses núcleos. E, numa segunda etapa do procedimento, é realizada a colocação do gerador. Eu falo a primeira etapa, que é o que chama a atenção mais de todos os pacientes, já que é um procedimento feito acordado. É feito acordado, mas os pacientes costumam estar confortáveis durante o procedimento. Há um incômodo, mas o incômodo que, em geral, não atrapalha, o paciente consegue conversar durante o procedimento. Depois disso, a colocação do gerador. O gerador é feito sob anestesia geral. Existem escolas diferentes que fazem de formas diferentes. Escola aqui nos Estados Unidos, eles fazem geralmente dois tempos, é feita a parte intracraniana, fecha essa parte intracraniana, o paciente vai para casa, depois de algumas semanas ele volta e coloca esse gerador. Existem escolas, algumas europeias, que não, é feito tudo como um procedimento só. Nessa segunda parte é feita sob anestesia geral. Então, para colocar o eletrodo, já que a parte de passar o cateto, a parte do pescoço, um paciente acordado, não seria viável de se realizar. Principalmente por incômodo, tudo isso. Então, posteriormente, tão importante quanto tudo isso que eu falei, o pós-implante. A gente liga o gerador, geralmente, algumas semanas depois, esse paciente com esse gerador ligado, é necessário saber, em cada paciente, qual grau de estímulo vai melhorar o sintoma. Então, essa é uma etapa essencial. É o pós-implante e o manejo do gerador, qual o nível do paciente vai tolerar, quanto vai melhorar o sintoma. Isso é feito caso a caso por essa equipe multidisciplinar. Esse seria, na imagem do Medescape, onde seria o gerador colocado. É colocado um só gerador, ele tem dois canais, né? Se for necessário colocar o DPS bilateralmente, na maioria das vezes é feito dessa maneira. Coloca o gerador, se liga e esse gerador fica nessa região do tórax. Essa seria a técnica estereotáxica, para sentar embaixo desse saco, um furo bastante pequeno. Esse é o aparelho de estereotaxia, que vai estar guiando até lá embaixo, onde você marcou o alvo, né? Previamente planejado. Esse seria o eletrodo, né? Como seria o aspecto final. Depois do raio-x, você está vendo esse fio que está sendo conectado ao gerador. E esse seria também outra ilustração do gerador. Como ele ficaria. Lembrando que hoje é colocado um só, né? Os geradores mais modernos. Obrigado. Eu sei que é difícil você falar de um tema tão novo, né? Tão complexo, em tão pouco tempo. Mas tem muito pouco material na internet. Por isso eu optei por fazer. Obrigado.